Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? Alô, ei, tá onde? Hein? Tu tá onde agora, hein? Tá falando com quem, meu amigo? Não, era pra tu pegar o fato agora. Você tá falando de pra quem, rapaz? Você tá ligando pra onde? É pra Adalto. O que é que tem, o que é que tem? É pra pegar o fax, Adalto, receber um fax aí. Não, eu não tenho nada com fax, não. Não, eu tô querendo só que você me dê o sinal de fax pra eu lhe passar uma documentação. Foi a hora que eu recebi. Eu não tenho fax. Você tá ligando errado. Não, eu só quero só o sinal. Eu não tenho fax. E o que é isso aí que a gente tá falando não é fax, não? Você ligou pro meu celular, meu amigo. Eu não sei o que é que você tá falando. Meu amigo, rapaz, você não sabe mexer no fax, não. Eu não sei mexer, não. De onde é? É daqui da empresa, homem. Eu quero saber quem é você e de onde você tá falando. Não, pera aí. Um baixo tom de voz aí. Me dê um fax. Um baixo tom de voz com você, um c******o. Quero saber quem é você e de onde é que você tá falando. Não, eu quero a pena passar um fax. Foi a hora que eu recebi. Quero saber como é seu nome. E de onde, de que se trata? Que negócio é esse? Sem dizer tudo indo no fax. Me dê um sinal de fax. Não vou lhe dar fax de porra nenhuma porque eu não tenho fax. Tá certo? Eu quero saber quem é você e de que se trata. Puta, não chama alguém aí pra eu dizer como é seu nome. Não, não chama alguém não, rapaz. Eu quero saber quem é você. Não, rapaz. Agora aperta aí no botão verde que me dá o sinal de fax. Não, você tá pensando que eu sei de onde você liga pro celular particular de uma pessoa. Me dá o sinal de fax aí. Quem é você, rapaz? Não, rapaz. Eu preciso ser fax. Isso aqui é meu emprego. Isso aqui é um problema seu, rapaz. O que é que você trata? Me diga o que é. Chama alguém aí que sabe a minha feia pra me dar o sinal de fax. Não, não chama alguém não. Não, não tem fax aqui não. Celular não existe fax. Deixa eu ser idiota, rapaz. Rapaz, eu ouço. Como é que a pessoa gasta dinheiro? Pô com fax, sabe? Nem mexer, né? Aí mesmo de lá, tomando c... Pô, roxa. Deu sinal de fax. Base? Verbos. Experiente. Seja. Seja. Obrigado.